Oi pessoal, hoje eu vim aqui ensinar vocês a fazer essa make aqui que eu tô usando agora. Ela é uma make bem fácil de fazer, que vai ser só um esfumadinho básico, marrom e uma pele bem feita. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo. O primeiro passo é usar um hidratante facial em todo o rosto. Eu uso esse aqui da Mary Kay para pele seca e espalho bem com esse pincel na minha pele. Agora eu vou usar esse quarteto da Dylos para corrigir as minhas sobrancelhas. Com esse pincel chanfrado bem fininho e com sardas curtinhas. Para a correção das sobrancelhas, a sombra deve ser aplicada no meio e esfumada para os cantos. Ah, e lembre-se meninas, a cor usada na sobrancelha sempre deve ser no tom do cabelo ou um tom bem próximo. E por fim, eu passo um lápis bege delineando bem o traço da minha sobrancelha. Gente, olha a mudança que a sobrancelha faz no rosto. Eu vou começar a pele usando a base líquida efeito mate da Vult. Que ela tem uma cobertura bem pesada, mas eu gosto muito porque ela esconde bem minhas pintinhas. E usando esse pincel bem macio, eu passo uma camada fina de pó só para selar minha base. Um pouco de primer para olhos antes de começar a minha sombra. E usando essa palhetinha aqui da Vult, chegou a hora de iniciar a aplicação da sombra. O primeiro passo é passar esse tom mais claro opaco no cantinho interno do olho. Agora, usando esse pincel de esfumar de cerdas bem macias, eu vou aplicar esse tom de marrom na minha pálpebra móvel e começar a esfumar. E aí, gente. Tem que ter um pouquinho de paciência nesse momento e manter a mão bem leve para fazer um esfumado que fique bem natural. Com esse pincelzinho de precisão, eu vou aplicar a renta raiz dos meus cílios inferiores, a mesma sombra marrom que eu usei na minha pálpebra. E usando esse pincel da Mary Kay, que tem as cerdas mais firmes e precisas, eu vou dar uma esfumadinha nessa sombra embaixo dos meus olhos. Na linha d'água, eu prefiro o lápis branco ou bege. Que aumenta os olhos, diferente do lápis preto, que ele dá a impressão de olhos menores. Eu também gosto de usar uma gotinha desse iluminador líquido no ponto mais alto da minha sobrancelha. Para fazer o contorno do meu rosto, eu vou usar esse pó bronzer da Mary Kay e aplicar com esse pincel aqui. Embaixo do ossinho da maçã do meu rosto, na parte que eu quero que fique com aparência fina. Lembrando sempre de esfumar bem. Agora esse pó bronzer mais clarinho, eu vou usar como iluminador, aplicando com esse pincel aqui. E eu vou passar bastante dessa máscara de cílios, porque já que eu não vou colar cílios postiço, eu vou usar várias camadas de rímel. Música 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 Música